E aí? Expulsando demônios em sonho. Em sonhos, né? Oi Caio, tudo bem? Tudo. Eu tenho sonhos recorrentes e que eu estou expulsando demônios. Uhum. Demônios. Esses sonhos parecem muito reais. Certo. Um pesadelo, todo pesadelo parece muito real. É, o quê? Todo pesadelo parece muito real. É claro, claro. Uhum. Eles normalmente acontecem em situações em que sinto uma coisa muito ruim e uma energia carregada. Não sei explicar direito. Caio, esses sonhos podem ser reais? Não, esses sonhos... Estarei eu encontrando com demônios? Não, você está encontrando com os demônios que habitam o medo do seu inconsciente. É só isso. Não é crente você? Não frequenta igreja? Ah, com certeza. Não é pentecostal? Com certeza. Não ouve falar no diabo o dia inteiro? É a tua inspiração. O teu parquinho é Satanás. É o... O Al-Satan. É o... O Al-Satan. O Al-Satan da Disney. Você vive nesse parque de assombrações. Pesadelo com o diabo é o mínimo, né? Rapaz, vocês têm o que vocês botam pra dentro. Só isso. Vivem de medo, supersticiosos, apavorados. Pensam no demônio o dia inteiro. Tem pesadelo com essas coisas. Quanto mais medo, paralisa a gente até dormindo. Até dormindo. Entre num molde de medo, dormindo, num sonho, num pesadelo, que você fica frisado. Aí depois acha que era o diabo que tava te engasgando. Para com isso, ó. Muda a cabeça, sai desses grupos. Enquanto você frequentar esses grupos, você vai ter esses sonhos pra sempre. Tem que ser cheio do evangelho. Eu não vou repetir tudo de novo, né? Vamos lá. Eu não vou. Não é possível. É só ler ali. No caifab.net ou no canal Caifab. Caifab e o demônio. Caifab e possessão. Caifab e opressão. Caifab e sonho. Caifab e pesadelo. Vamos lá, rapaz. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você.